Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um delicioso pudim de pão, uma receita simples com poucos ingredientes. É um pudim de pão cremoso, fica uma delícia. Vamos começar? Primeira coisa, faça a calda. Eu uso uma xícara de açúcar e quando estiver derretida eu coloco meia de água. E aí é só deixar diminuir a água no meio do açúcar e assim vai formando aquela calda bonita, aquela calda caramelo. E aí a gente vai pegar a calda e já vai colocar aqui na forma antes de estar fazendo a massa do pudim, porque aí a calda vai esfriando. Reserve a calda e agora vamos preparar a massa do pudim. Esse pudim é feito no liquidificador, tá gente? Então agora vamos cortar os pães e vamos colocar aqui no copo do liquidificador. Para essa quantidade eu vou fazer aqui, gente, com cinco pães amanhecidos, tá gente? Já cortei eles todos em pedaços pequenos. Agora vamos adicionar o leite. É um litro de leite. Vamos colocar aqui agora uma caixinha de leite condensado. E eu quero deixar o meu agradecimento. Muito obrigada a você que tem me acompanhado aqui no canal. Eu fico muito feliz de recebê-los, tá gente? Coloquei aqui o leite condensado separado. Eu quebrei aqui três ovos, né? Só para ver se eles estão bons. Aí vamos colocar aqui três ovos. Tem gente que gosta do pudim mais docinho, tá gente? Então aí pode estar colocando uma meia xícara de açúcar. Eu não acho necessidade de estar colocando açúcar nessa receita. Porque uma caixa de leite condensado já é o suficiente, né? Porque a gente já fez a calda que também tem o açúcar. E agora eu vou colocar para bater. E são só esses ingredientes. Terminando aqui de bater a massa do pudim. Agora a gente vai despejar sobre a calda que já está fria, tá gente? Aí é só colocar sobre a calda. E esse pudim você pode assar em banho-maria. Ou você pode assar no forno. No forno coloque uma vasilha com água. E também use o papel alumínio para ser mais rápido. Em banho-maria é a mesma coisa. Só que aí a panela a gente coloca, né? Na boca do fogão. Eu vou assar a gente em banho-maria. Eu vou cobrir com papel alumínio e colocar em uma vasilha com água. E eu já volto quando ele estiver assado. Gente, eu já voltei com o meu pudim pronto. Eu assei ele, igual eu falei, na boca do fogão. E eu deixei ele esfriando, tá? Eu não estou desenformando ele morno. Olha, acabei cortando. Então, gente, eu deixei ele esfriar. E agora eu vou tentar aqui desenformar. Caso for desenformar e ele grude, é a calda, né? Que secou. Então aí precisa deixar um pouquinho no fogo para amolecer a calda. O meu aqui eu acredito que vai sair. Então é só virar ele aqui no prato. E aqui, gente, ele acabou caindo aqui no prato. E aquela parte ali que deu uma divisão ali no cantinho, foi eu mesmo que fiz quando eu passei a faca, tá, gente? Eu acabei quebrando aí um pedaço dele. Mas aí agora vamos tirar aqui um pedacinho dele. É um pudim de pão cremoso, tá? Com poucos ingredientes, bem econômico. E olha isso, gente. Nossa, é uma delícia. Eu gosto demais de pudim de pão. Espero muito que tenham gostado. É muito bom, tá, gente? Estar aqui mais uma vez. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto